Uma operação conjunta das polícias militares e civil apreendeu drogas no bairro Nossa Senhora da Penha, em Maiomirim. É, aí confara do cão. A ação cumpriu mandados de busca e apreensão em uma casa. No local foi feito contato com os moradores e durante as buscas foram encontrados próximo à caixa d'água nos fundos do imóvel uma barra e porção de maconha, além de pasta base de cocaína em barra. Um rapaz de 23 anos e uma mulher de 20 foram encaminhados à delegacia de polícia civil juntamente com o material apreendido. Como é que tem droga nessa região, né? Aí destaca as equipes da polícia militar e da polícia civil que estavam na ocorrência. É, segue o trabalho, né? Segue o trabalho.